Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo Que foi assim, gente, eu preciso gravar Porque eu sei que vai ter bastante gente que vai gostar Mas também vai ter muita gente que não vai gostar E isso é fato, né? A gente não pode fazer nada A relação é isso No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês A coisa que todo mundo está em busca nesse momento Da modinha contra o TikTok, contra o YouTube, contra o Instagram Que é como ter um Go Up E uma autoestima Que é uma coisa que a gente precisa para a nossa vida É uma coisa que a gente se sentir bem Às vezes você está com aquela autoestima baixa E você fala assim, meu Deus, que hora que eu vou ter meu Go Up? Então eu vou ensinar para vocês E eu vou falar dicas que vocês precisam saber Meninas contra o menino também Como tem o menino, tem o Go Up, tipo, mudando-se mais rápido Meninas demoram bastante, demoram Mas tem meninas que estão rápidas também Mas meninas, tipo, quanto voz Engroça mais rápido Tipo, mudança, cabelo muda, cabelo cresce mais rápido Tudo mais rápido nos meninos Os hormônios deles são mais rápidos Mas enfim Vou ensinar para vocês Esperamos que vocês gostem Para quem, tipo, gente Muita gente fala assim para mim Meu Deus, Maria Você teve um Go Up, tipo E tanto Você mudou demais Eu falei Putz, velho Eu fico toda boa, gente Porque quanto ao meu estilo Minha aparência Meu jeito de ser Minha voz Mudou, gente Então eu fico muito feliz Quando a pessoa fala, tipo Meu Deus, você teve um Go Up, hein? Tá começando a ter o Go Up E tá iniciando Eu falo Pô, isso é muito feliz Enfim Coisa que é uma pessoa Qualquer pessoa ama Só um elogio, gente Então faz o elogio Não importa se você não gostou do Go Up Faça a sua parte Meu Deus Tá tão bonita hoje Você tá tão linda Como você tá lindo Como você tá cheirosa Como seu estilo tá lindo Nossa, amei sua roupa Amei seu look Amei seu pacote Faça elogios Que isso, gente Nossa, melhor de qualquer pessoa Para você ter uma autoestima alta Você precisa ter um Go Up E às vezes você, tipo Já tá passando pelo Go Up Pela sua mudança Mas você não está enxergando isso A gente tá me ensinando pra vocês Muita gente tá falando Que o meu estilo tá mudando demais Tipo, bem aesthetic girl Bem gringo Se você não está chegando no Instagram A gente corre lá no meu Instagram No TikTok Que são as redes sociais Que eu mais uso E lá vocês verem Minha mudança Tipo, de pouquinho a pouquinho Que eu posto tudo por lá No Instagram E no TikTok Gravo de modo direto Que é estabelecido na tela Então correm Me sigam lá No Instagram E no TikTok Por lá vocês verem Tipo, minha mudança Total Eu vou te postar foto Contro no Reels No TikTok Vídeos Tudo Dancinhas Glow Up Biscoitana Que é uma coisa que tá bem Enfim A gente tá assistindo Camila Loures Eu amo assistir os 24 horas Da Camila Loures Tipo, quem parar de comer Porque o último ganha Amar Agora eu tô assistindo Um 24 horas De 8 minutos De novo, gente Que é Marcel O Vini O Luiz Tá muito cabelo ainda Não tá O filho de cabelo Sabe Colocado O Giovanni Ele tá Naquela hora A gente ama Amo 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 A Camila Loures Vamos lá A primeira dica Eu dou pra vocês Gente Todo mundo tem que saber Isso Todo mundo Mesmo que você não quer Ter um Glow Up Já tá no Glow Up Já passou por esse momento Você tem que saber Muito bem disso Que a parte mais importante A primeira fase De ter um Glow Up É beber Muita água Tipo, muita Porque além de fazer Bem pra saúde Pode bem pela pele Seu corpo Né, gente A água é muito importante Para o corpo humano Gente, a água é uma hidratação Que devemos tomar Tipo, bora ter tudo por dia Eu tomo, tipo Em... Gente, toda hora Não tá de existir Porque eu tomo Muita, muita, muita água Quanto gelada Quanto na temperatura ambiental De manhã Quando eu acabo de acordar Às 10h da manhã Eu vou logo Novo meu rosto E logo vai pro água Gente, pra poder Dar pra ver no corpo Beba um Se você conseguir dois Tudo bem Se eu não conseguir Bebe um só Tá tudo ótimo Beba um copo Na temperatura ambiental Da água Beba um copo Pra você ver como Seu dia melhora Eu aprendi isso Com meu tio, gente Gente, o dia melhora Muito quando eu bebo Um copo d'água No máximo eu conseguir dois Tive aquela vontade Tipo, meu Deus Bebeu dois Eu bebo dois Se eu não conseguir Bebo um Gente, meu dia melhora Totalmente Totalmente Sabe? Então, bebo muita água Gente, que isso vai te ajudar Demais na sua pele Quanto na sua Intensação do corpo Porque água é essencial Gente, cuide da sua pele E a gente cuide da sua pele E faça skin care Se você não tiver produtos em casa Fala tudo bem Façam produtos caseiros Produtinhos caseiros Para skin care Se vocês quiserem Eu posso trazer várias dicas Pra vocês Entendeu? Porque ajuda muito Na sua pele Na maciez A gente tira a oleosidade E fazer exercícios físicos São a terceira coisa Mais importante Para um glow up Porque Além de você ter um glow up Na sua Meio face Você vai ter no seu corpo Que isso é uma coisa Importante também Gente, caso você não Queira caminhar Sozinha Entre em contato Com os amigos Ou com alguma família Se você tiver irmã Chame de irmã Chame de irmão Chame de irmão Chame de irmão Chame de irmão Se o pai Não tiver na porta De fazer Chame ele Vou dar uma caminhadinha Quanto de manhã Eu acho melhor Pra você ter uma disposição Melhor assim No dia Sabe que o metal Não pique da bandeira Ou tipo De noite Mais de 5 6 horas A hora Que o sol já tá Bem Refrescante Mas Eu não gosto de caminhar Sozinha Porque além de eu ter medo Eu não gosto Eu gosto de companhia Entendeu? Aí eu gosto de caminhar Mais de manhã Que é a hora que tá Tipo Não tem muita gente Nos lugares Tem hora que todo mundo Dormindo ainda, né? Aí eu gosto de caminhar Pra não poder ter um tempinho Livre Respirar Tem essas obras Que tem barulho Que não tá dando certo Esses carros Passando aqui Não tá dando certo Mas gente Caminho Faço exercícios físicos Eu faço Tipo assim Eu faço Aqui Se eu na minha casa Eu tenho Como eu falei No blog Tem que caminhar Esse que o meu tio fez Então Fica melhor Pra não fazer Eu faço Também Desses aplicativos Que eu baixei Dando também Que é uma coisa Muito top Gente E é isso Gente Nesse caso A gente vai Talvez vocês Não olhem O barulho Das obras Tocando Nem sei o que estão fazendo Mas ignorem Mas faça Esse físico Faz muito bem Para o corpo E para a saúde Tá gente Se arrumar É essencial Para um glow up Você tá tipo Deitada E você vai falar Putz Não tem nada que fazer Levanta Me que lhe Vai se arrumar Vai arrumar Esse cabeleiro Vai tipo Botar uma roupa Que você se sinta bem Olha se eu guardo roupa E fala assim Meu Deus Essa Saia, calça, blusa Junta Evita-se do jeito Que você quiser Procura no Pinterest Também Dicas de um look Que você tem em casa Pegue uma calça Você fala assim Que blusa deve combinar Com essa calça Que top Que croc Que você preferir Vou lá no Pinterest A calça é branca Roupas Outfits Looks Que combine Com calça branca Vai aparecer vários Gente Tipo Vários Várias ideias Para vocês Simples Então se arrumem Sabe Tem aquela Autoestima Tipo assim Gente Se eu me arrumar Eu vou sentir Outra coisa Entendeu Ou você tem que se amar Também Obviamente Sem maquiagem Natural As vezes A gente pode Tipo Essencial Não só Porque você tem Globo Que você vai estar Sempre feliz Não Você vai ter Um dia triste Também Obviamente Mas quando você Se arruma Você sente Tipo Uma pessoa nova Entendeu Tipo Você tem Uma new face Entendeu Tipo Uma coisa Eu gosto De maquiar Entendeu Depende Não importa Como é que Eu gosto De maquiar Vou testar Coisas Novas Fazer Novas Coisas Entendeu Gente Todas nós Somos Mãs Bebés Entendeu Temos que Se arrumar Para se sentir Se arrumem Tenham Um glow up Naturalmente Com você mesmo Se sentir Doberto Gravar E tirar foto Gente Se você gosta De gravar Gosta Tira foto Tire Quantas fotos Grave Quantas Você quiser Gente Faça tudo Que você quiser Tirando Põe o celular Aqui Tira selfie Põe o celular Ali Dança Biscuite Faz o que você quiser Biscuitando Dançando Falando Narrando Dublando Você tem que se sentir Bem fazendo isso Entendeu Grave um vídeo Tipo Você tá Me sentindo Uma bebete Total Após O celular Colocar Assim ó Faz um vídeo Vídeozinho Assim Pela câmera Mesmo Pra você Ver como Você tá Linda Porque Quando você Tiver Naquele dia Ruim Olhar Esse vídeo E falar Meu Deus Eu tô Muito Funky Hot Eu tô Uma Funky Gata Gente Pelo amor de Deus Eu preciso Me arrumar Aí você Vai tirar Uma inspiração De você Mesma Entendeu Você Vai ser Sua Própria Uma inspiração Então Tirem foto E gravar Vídeo Pra você Gravar Recordar Aquele momento Escutar Música Gente Ai Uma coisa Que eu amo Quando eu tô Tipo Naquela vibe Mais bebete Toca Minha música Assim Das bebês Ariana Do Alipa Que elas dão Uma lição De amor Ó Todo mundo Tipo Quando Aquelas músicas Bebete Mas Pra você Assistir uma própria bebete Tem um globe Bem bebê Sabe Que nós somos Um dos bebês Então Porque o seu dia É outra coisa Entendeu Sem música Não tem como Viver sem música Pelo amor de Deus Música É vida E também Gente Não é só porque Você quer um globe Que você não vai ter um dia Para descansar Claro que não Você tem que tirar um dia Para você mesmo Que você pode ficar Tipo Tem um dia produtivo Você tá assistindo Série É uma coisa produtiva Você não tá parada Você tá assistindo Alguma coisa Tá mexendo no celular Uma coisa produtiva Você não tá parada Você pode deitar Assistir o seu sério Mexer no celular Comer Entendeu Tira um dia Para você Se sentir assim Relaxado Dando aquela música Bem para a bebida Bem para a bebida Então relaxe Gente Tira um dia Para você Relaxe Vai dar uma caminhadinha De leve Para você Entendeu Ou se você quiser Ficar deitada Na sua cama Fique O importante É você estar descansando Fique sentada Deite Escute aquela música Levante Abre uma água Deixe uma garrafinha Do seu lado Entendeu Uma coisa que você precisa Para ser uma bebete Ou ter um glow up Mas não Tipo Para ser bebete Precisa Mas para ter um glow up Ou tipo Uma testiga Não é essencial Não é importante Mas se você quiser É gente Como eu estou fazendo Aprender novas línguas Sim Uma coisa gente Isso ajuda muito Se você quiser uma bebete Como eu Precisa De novas línguas Quanto espanhol Quanto inglês Que é essencial Então baixe aplicativos Vê aulas grátis Na internet Gratuitas Gente Porque aprendendo novas línguas Eu estou conversando Assim com você mesmo Porque gente Para você poder Ser uma pessoa Sabe Bem com Nossa Meu Deus Eu sou uma bebete Eu tive um glow up Além de tudo Consegui aprender Uma nova língua Não importa a qual Você queira aprender Você tem que aprender Para você falar Meu Deus Um glow up Completo Qualquer dia A gente vai terminar No meu canal Trazendo Tipo assim Sendo uma bebete Por um dia Vou fazer uma lista Tudo que eu estou fazendo Vou dando um confério Afinal Vou falar para vocês Se deu tudo certo Então aprendendo novas línguas Conheçam novas línguas Entendeu? Porque isso está ajudando muito Isso é muito importante A última gente Uma coisa Que eu acho Muito importante Para a vida De todo mundo Entendeu? Uma alimentação saudável Não só para os glow up Não só para as best bits Não só para as autoestimas Que querem aumentar a autoestima É ter uma alimentação saudável A pessoa vai e fala Meu Deus Eu vou comer legumes e frutas Todo dia? Sim Qual o problema? Se você pode comer besteira O dia todo Ou você pode comer legumes e verduras E frutas de dia inteiro Entendeu gente? Eu não comi assim Gente eu amo doce Eu amo, amo, amo Eu estou conseguindo desapegar doce Graças a Deus Eu como tipo doce Uma vez por semana Ou às vezes eu não como Nenhum doce em uma semana Só na outra semana Que eu vou comer Depois que eu esqueço Eu nem ligo mais para doce Porque eu era viciada em doce Todo mundo sabe Isso é uma prova com a amiga Agora Eu não ligo mais para doce Prefiro minha frutinha Minha maçã Minha abacate Minha manga Nossa Eu amo, amo, amo Minha mexerica Laranja Uva Amo tudo Posso justamente para vocês A minha alimentação Entendeu? Para essas congeladas Vermelhas Para essas remédias congeladas Que são tops Abacate Eu amo, 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 amo Posso trazer receitas Para vocês também De alimentação saudável Para dar uma dica Para vocês Não ver se vocês se sentirem Mas como pode dizer Não sei Mas vocês se sentirem É isso gente Tenham a alimentação saudável Sigam a gente Essas instruções Se seguem na escolha Para vocês Que vão ajudar muito Caso vocês tenham mais alguma dúvida Deixem os comentários Ou me mandem lá no Instagram Que eu trago aqui para vocês Não precisa ficar com vergonha Se você quiser Com o baú Para mais uma cegueira de vocês Tá bom? Super beijo Espero que tenham gostado Desculpa O que acharam E até o próximo vídeo Bye 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 Tchau 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 Tchau